TV Cidade Verde da cobertura completa do almoço da Pestalozzi. Vereador, momento importante esse, né? Sim, Adovaldo, momento importantíssimo. Parabéns à organização da festa, parabéns à nossa população que está respondendo positivamente a esse evento, que é de muita validade para a nossa escola, sociedade Pestalozzi. Juína diferente, né? A solidariedade aqui é sempre presente, né? Graças a Deus, Adovaldo, nossos munícipes sempre têm correspondido às necessidades da nossa população. E aí, meus amigos, aqui ao meu lado também está o Adriano aqui. Adriano vem lá da Padre do Ilho, vereador, lá da Padre do Ilho. Vem para o almoço? Sim. Vem você e quem? Eu e a minha mãe. Isso aí, bom almoço para você, Adriano. Eu também. Tá aí, o Adriano aqui, aqui o vereador Jurandir. TV Cidade Verde, na cobertura completa do almoço da Pestalozzi.